Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com Vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus. E das Virgem, Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, Cheia de Graça Divina, Formosa e Louçã. Daí pra essa Senhora, em favor do mundo. Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade Para a Mãe do Verbo com o qual criou Terra, Mar e Céus. E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em Seu Tabernáculo Morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toca em Vosso peito Busco amores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em meus olhos de Vossa piedade E alcançai-me do Vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de Vosso bendito Filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Morro também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve mesa Para Deus ornada Ó luna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Antes que nascida Fostes Virgem Santa No ventre No ventre de Toso De Ana concebida Sois Mãe Sois Mãe Criadora Sois Mãe Criadora Sois Mãe Criadora Dos mortais viventes Sois dos Santos Porta 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 Dos Anjos Senhora Sois Forte Esquadrão Contra o Inimigo Estrela de Jacó Refúgio do Cristão A Virgem Criou Deus no Espírito Santo E todas Suas obras Com elas ornou Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em Vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhora, em mim Os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de Vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do Grão Salomão Arca do concerto Belo de Gedeão Iris do céu clara Sarça da visão Farro de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de Vós nasceu O Filho de Deus Assim em Vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em Vos sinal Vós que habitais Lá nessas alturas E tendes Vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em Vosso peito Os clamores meus Santa Maria Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos De Vossa piedade E alcançai-me Do Vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De Vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da Trindade Templo Alegria Dos anjos Da pureza Exemplo Que alegrais os tristes Com Vossa Clemência Porto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois Vós Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em Vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Bem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso Amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar O prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento De Vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus Vos salve Cidade De torres Guarnecida Vida a vir com almas Vem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Sempre abraçada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vos alentastes O sumo Davi Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Ludeu Toda é famosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em Vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de Vossa piedade E alcançai-me De Vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De Vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Relógio Que andando atrasado Serve eu de sinal Ao Verbo encarnado Para que o homem Suba e suma as alturas Desce Deus dos céus Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandece a virgem Dando ao sol cobiça Só eslírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com Vosso poder Os cegos errados Vos alumiais Fizestes nascer Só ao tão fecundo E com as nuvens Cubristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em Vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de Vossa piedade E alcançai-me Do Vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De Vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vos Virgem nos converta Que é a sua ira A partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Com Vosso valor Glória seja o Pai Ao Filho Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vó sobre os anjos Sois purificada Sois purificada De Deus a mão direita Em sais e oronada Com vós Mãe de graça Mereçamos ver Adeus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Dos navegantes Estrela do mar E saúde certa É porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os vossos servos Usam sempre amado Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem destrezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar O prêmio da Bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento Deus É isso Que os vossos animais intercessão gloriosa, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.